Olá amigos do BQTV, começa agora a quinta edição do Resenha BQ, noticiando os fatos que se destacaram nessa semana em Barbacena e região. Nessa edição vocês verão. Acusado de matar hóspede a pauladas é condenado em Barbacena. Homem é assassinado com golpes na cabeça em Carandai. Presos vão trabalhar nas obras da BR-040. Espetáculo na esquina chega em Barbacena e região. A PAI receberá doações através de contas da CEMIG. Barbacena realiza vacinação contra a HPV. Essas e outras notícias agora no Resenha BQ. Foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto. O homem de 48 anos acusado de matar a pauladas outro homem de 32 anos após uma briga e piedade do Rio Grande. Ele foi acusado de homicídio consumado e o tribunal do júri reconheceu que ele cometeu o crime após ter sido provocado injustamente pela vítima, o que diminuiu a pena. O julgamento aconteceu na última quarta-feira, dia 11, no Fórum de Barbacena. As oitivas das testemunhas foram dispensadas e ocorreu apenas o interrogatório do réu. Da sentença ainda cabe recurso. O crime aconteceu no dia 7 de março de 2014, quando a vítima era hóspede do réu no bairro Santa Tereza, em Piedade do Rio Grande. E ao perceber o desaparecimento de objetos na casa, o acusado foi tirar satisfações. Após discutirem, o réu pegou um pedaço de madeira e bateu na vítima, que morreu logo depois. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida, mas chegou morta ao hospital. De acordo com a denúncia apresentada ao TJ, o réu permitiu que a vítima morasse lá por algum tempo. A Polícia Militar e a Polícia Civil de Carandai foram acionados no início da manhã desta última quinta-feira, dia 12 de março, para atender a um chamado que dava conta de que o corpo de um homem, vindo posteriormente a ser identificado como José Margarida Tiago, de 36 anos, popularmente conhecido como Galego, morador do bairro Ponte Chave, em Carandai, e os Moreiras, na zona rural de Carandai. A vítima estava em um veículo licenciado em Congonhas, que ficou abandonado no meio da estrada de terra. Foi morto com golpes de foice na cabeça. Por fim, logo ao final da tarde ainda desta quinta-feira, após cerca de quase 11 horas de muita busca, os trabalhos deram resultados e os acusados de terem cometido o brutal assassinato foram localizados e presos. Cláudio Marques da Cunha, acusado de ter cometido o crime, e sua esposa, Solange de Lourdes Rodrigues, coautora do crime, foram localizados e presos. Em depoimento informal aos militares dentro da Delegacia de Polícia Civil de Carandai, Cláudio Marques da Cunha, acusado e confesso do crime, não soube especificar o motivo real do crime. Segundo ele, ao passar pela estrada onde o crime foi cometido, a vítima teria gritado pelo seu nome e ido em sua direção, com o intuito de agredi-lo, momento em que Cláudio Marques teria desferido um golpe de foice contra a cabeça da vítima, que acabou caindo ao solo e sendo golpeada inúmeras vezes na cabeça. A polícia estima que foram desferidos pelo menos sete golpes de foice. Quando questionado sobre o porquê de ter cometido tal crime e sobre quantos golpes ele havia desferido, Cláudio alega que não se lembra e não sabe porquê fez isso, pois é uma pessoa calma e que só pensa em trabalhar. Portanto, José Maria Tiago, no caso sendo tratado como vítima, já tem um longo histórico de agressões contra sua esposa. Segundo ela, são 16 anos junto com ele e são 16 anos apanhando sem parar. Inclusive, um dia antes de ser assassinado, José Margarida teria espancado violentamente sua esposa, que acabou tendo o nariz quebrado e um dos ossos da face afundado e agredido também um de seus filhos. De acordo com o acusado de ter cometido o assassinato, Cláudio Marques, a vítima José Margarida ainda comentava com amigos e parentes que qualquer dia colocaria os dois filhos dentro do carro e os mataria queimados. Todos os envolvidos no caso têm ligação familiar, pois a esposa de José Margarida, que acabou sendo morto, é irmã de Solange de Lourdes Rodrigues, que é a esposa do acusado e coautora do crime. Mesmo Cláudio Marques da Cunha tendo confessado todo o crime, a esposa da vítima alega ter certeza que ele não o matou. Os presos albergados do presídio de Barbacena vão trabalhar nas obras de manutenção e reforma do trecho local da BR-040. A proposta de ressocialização dos apenados através do trabalho foi apresentada em uma série de reuniões, quando uma comitiva da Subsecretaria de Administração Prisional, SUAP, esteve reunida em Barbacena. A proposta de ressocialização dos apenados através do trabalho foi apresentada em uma série de reuniões, quando uma comitiva da Secretaria de Administração Prisional, SUAP, esteve reunida em Barbacena, com a direção do presídio e representantes da empresa Via 040, concessionária do trecho. Eles elaboraram um termo de cooperação para que os presos trabalhem internamente na confecção de uniformes e externamente albergados trabalhariam nas obras da concessionária. Segundo a legislação, a cada três dias de trabalho, um é reduzido no cumprimento da pena e ainda recebem um salário no final do mês. Estiveram no presídio de Barbacena o superintendente de atendimento ao preso, Elio Brusadelli Pereira da Silva, e o diretor de trabalho e produção, Guilherme Augusto Alves. O diretor-geral do presídio de Barbacena, Júlio César Martins, salientou ter sido de suma relevância a vida do superintendente e diretor, o que foi crucial ao alcance do objetivo de possibilitar a oferta de trabalho dos detentos. Na tarde da última quarta-feira, dia 11 de março, um homem identificado como Carlos Roberto da Silva, de 51 anos, morreu após ser atingido por um raio em sua própria casa, na zona rural de Eubanque da Câmara. Carlos Alberto estava dentro do quarto quando aconteceu um incidente. Uma pessoa que estava com ele na casa disse que depois que o raio caiu, ouviu um grito de Carlos e quando chegou ao quarto, ele já estava sem vida. Esse foi o segundo caso de morte na região em menos de uma semana. No dia 7 desse mês, uma criança de apenas 8 anos morreu ao ser atingida pela descarga elétrica de um raio em dores de campos. No próximo bloco, espetáculo na esquina Chegue Barbacena e região. A pai receberá doações através de conta do CEMIG. Barbacena realiza vacinação contra HPV. Volto já já! Chegou em Barbacena um novo, revolucionário e ecológico jeito de lavar seu carro. Aqua Zero. Gasta um copo de água, produtos biodegradáveis, não arranham seu carro e não agridem o meio ambiente. A lavagem ecológica em uso urbano pode durar até uma semana. Aqua Zero é lavagem ecológica e estética automotiva, com ótimo custo. Lavagem a partir de trinta e cinco reais. Isso mesmo, trinta e cinco reais. E tem muito mais na Aqua Zero. Lavagem técnica do motor, higienização, impermeabilização de bancos de tecido, limpenza de forrações internas de teto e portas, revitalização de plásticos e cromados, cristalização, enceramento profissional, polimento e cristalização de pintura e cristalização do vidro, que deixa de absorver água da chuva, garantindo sua segurança. A Aqua Zero possui na loja, tabela com preço de todos os seus serviços. Faça uma avaliação e deixe seu carro como ele merece, com ótimo custo. Confira e comprove. Aqua Zero. Seu carro novo, de novo. Rua Embaixador Rui Barbosa, número cinquenta e quatro. Próxima praça da estação, no centro. Telefone três 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 oitenta e três trinta e um. Aqua Zero. Chegou a mais nova atração que a Net Rosas Telecom preparou pra você. É a Net Rosas HDTV, a TV por assinatura da Net Rosas. É isso mesmo, sua família vai ficar ainda mais conectada, assistindo a maior quantidade de canais HDTV do mercado. Ligue agora e conheça os planos combo imbatíveis da Net Rosas Telecom. Net Rosas HDTV, a banda larga da cidade, agora também com TV digital. Fone três 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 um, meia dois zero zero. Após a temporada de sucesso na Europa, o espetáculo Na Esquina estará em Barbacena e região. O coletivo artístico Na Esquina é um grupo composto por seis artistas brasileiros e uma artista francesa, que se conheceram na Europa quando aprimoravam sua formação profissional, que teve início no espaço escola popular de circo, a mais famosa e respeitada de Belo Horizonte. O espetáculo Na Esquina traz uma profunda renovação na forma de fazer circo no Brasil. A junção de um intenso aprimoramento técnico a uma pesquisa dramatúrgica inovadora resultou numa forma revigorada de ver o circo. Com a extensa experiência dos artistas nas escolas de circo europeias e das vivências de criação e aprimoramento no Brasil, o grupo criou este espetáculo de circo contemporâneo no qual a dança, circo, música e teatro se transformam em um único corpo. Os desejos de aproveitar e dividir as diferentes experiências e vivências de construir e de se reunir foram os motores da criação do projeto que, em um plano emocional, comemora essas viagens entre o Brasil e a Europa. Em Conselheiro Lafayette, o espetáculo acontecerá nos dias 18 e 19 de março, às 20h, na Praça do Cristo. Em Barbacena, a apresentação será na Praça dos Andradas, em frente à Igreja da Matriz, nos dias 21 e 22 de março, sendo que no dia 21, às 21h, e no dia 22, às 20h. Na Esquina, foi aprovado pelo programa Rumos Itaú Cultural para circular por cinco cidades de Minas Gerais. Além de Conselheiro Lafayette, Barbacena recebe um espetáculo, Tiradentes, São João del Rei e Belo Horizonte. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena continuam trabalhando para manter o projeto na cidade. Atualmente, são cerca de 700 crianças atendidas. Através da campanha Sou Amigo da APAI, na sua conta de energia elétrica, o consumidor da CEMIG poderá fazer doações à APAI de Barbacena. Para ser doador, o consumidor deve preencher um formulário para autorização de débito na conta de energia. Esse formulário está disponível no site da APAI, www.barbacena.apaibrasil.org.br e também pode ser solicitado através do telefone 3331-1488. Após o preenchimento, o formulário deverá ser enviado para a Rua 13 de Maio, número 320, Centro, e o CEP é 36-201-015. Barbacena também aderiu à campanha de vacinação realizada em todo o Brasil para imunizar meninas de 9 a 11 anos contra o papiloma vírus humano, HPV. A vacinação acontece desde o início de março e na cidade é realizada nas escolas públicas e privadas através de parceria entre as secretarias de saúde e de educação e nas unidades de saúde. O objetivo principal da imunização é a prevenção do surgimento do câncer do colo do útero. A vacina contra o HPV pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional de vacinação, sem interferências na resposta de anticorpos a qualquer uma das vacinas. Em Barbacena, a meta é vacinar 80% das 2.824 meninas da faixa etária elegível da vacinação, bastando apenas que elas apresentem cartão de vacinação para serem imunizadas. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é vacinar 4,94 milhões de meninas este ano em todo o país, fazendo com que essa seja a primeira geração praticamente livre do risco de morrer de câncer de colo do útero. Em 2015, além das meninas de 9 a 11 anos, mulheres de até 26 anos de idade que vivem com HIV também terão acesso à imunização. Isso porque esse grupo tem até 5 vezes mais chances de desenvolver câncer de colo do útero. Para garantir a eficácia, cada menina deverá tomar 3 doses da vacina. A segunda, 6 meses após a primeira. E a última, 5 anos após a primeira. Meninas que tenham tomado só a primeira dose no ano passado, podem aproveitar para tomar a segunda dose agora. O Resenha BQ terminou. Obrigada pela audiência. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho